O governo já contabiliza a aplicação de mais de um milhão de doses de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 desde o início do Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes com o repórter Tiago Pimenta. Tiago, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Faz uma semana que o Ministério da Saúde retomou, deu largada aí no Movimento Nacional pela Vacinação e o balanço é esse que você trouxe, né? Até o momento, um milhão de doses aplicadas contra a Covid-19 nos grupos prioritários. Quem são eles? Pessoas com 70 anos ou mais, aqueles que vivem em instituições permanentes, aqueles imunocomprometidos, os quilombolas e também os indígenas. Ao todo, foram distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal 19 milhões de doses. Novas remessas vão ser enviadas de acordo com o público-alvo e com a capacidade de armazenamento dos estados. Agora, olha só, o Brasil está aplicando a vacina bivalente, que oferece uma proteção maior, porque ela também protege contra as variantes do coronavírus. Mas essa campanha não se restringe somente à vacinação contra a Covid, não, viu? Porque outras coberturas estão abaixo da meta. E o Ministério da Saúde tem anunciado como prioridade a reconstrução do SUS e também a retomada da cultura da imunização, pela qual o Brasil já foi reconhecido mundialmente. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Tiago, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto